Donos de indústria são presos do norte do estado durante quinta fase da operação leite compensado. Lideranças indígenas rejeitam proposta de reunião em Brasília para discutir disputa de terras em Faxinalzinho. Moradores de rua da capital alertam para risco de higienização social durante a Copa do Mundo. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. No dia em que a operação leite compensado completou um ano, o Ministério Público deflagrou a quinta fase das investigações. Dessa vez o alvo foram as indústrias. Três pessoas foram presas e 15 mandados de busca e apreensão cumpridos em 10 cidades do estado. Foram presos nas próprias residências Hércio Vanor Klein, dono da Pavilat, e Sérgio Seualt, proprietário da indústria de laticínios Holman. Também foi detido o responsável pela política leiteira da Holman, Jonatas William Kronbauer, que ao ser questionado sobre as adulterações no leite, negou qualquer envolvimento no caso. 15 equipes envolvendo mais de 90 pessoas do Ministério Público, da Receita Estadual, do Ministério da Agricultura e das Polícias Civil e Militar, agiram simultaneamente em 10 cidades do Vale do Taquari e Vale dos Sinos. O crime de adulteração tem pena prevista de 4 a 8 anos de prisão. A indústria de laticínios é a primeira que detém um laboratório com a obrigação de fazer todos os testes do leite, de formal à acidez. Então, sabiam sim da qualidade do produto que recebiam, tanto que recebiam, mascaravam os resultados e mandavam a consumo. O consumidor tem que ficar atento, inclusive questões que envolvem imprensa. É normal, evidente, e salutar inclusive a concorrência entre as indústrias no mercado, mas é um indicativo grande quando uma marca está 70 centavos, 60 centavos abaixo da outra, quando a gente sabe que as margens do negócio não são tão discrepantes assim. A Operação Leite Compensado está investigando as indústrias desde agosto do ano passado. Neste período, foram identificadas amostras de leite UHT da Pavilat, que já estavam em decomposição, mesmo dentro do prazo de validade. O Ministério Público liberou áudios de interceptações telefônicas que comprovam que os empresários tinham conhecimento da ação criminosa. É, tá voltando, chega a arder na boca, chega a arder na boca. Ó. Vocês não analisam isso antes de embasar, ver como é que está isso? Não, eu me falo, me passo com alguém aí da direção aí, porque assim, não dá pra trabalhar. Vou devolver esse troço aí pra vocês aí. Não vou, não vou, não vou arcar com esse prejuízo aí. No caso da Holman, em amostras de leite cru refrigerado, foi constatada, além da adição de água, a possível comercialização do produto em estado de deterioração. Conforme o Ministério Público, dessa vez não foi encontrado formal entre os 91 laudos de amostras que apresentaram inconformidades. Nós obtivemos da Receita Estadual a lista de produtos adquiridos pelos empresários envolvidos na investigação. E constatamos que sintomaticamente a aquisição de ureia deixou de acontecer a partir de maio do ano passado, onde nós percebemos que passaram a adquirir outros produtos, só da cáustica, cal, peróxido de hidrogênio. A Associação Gaúcha de Supermercados orientou as lojas a interromper imediatamente a comercialização dos leites das marcas Roman e Pavlach. De acordo com a Agas, a medida é preventiva e busca garantir a segurança dos consumidores. Com a Copa do Mundo chegando a Porto Alegre, os moradores que vivem próximo ao estádio Beira Rio estão se cadastrando para poder circular em dias de jogos na capital gaúcha. Comerciantes, empresários e moradores no entorno do Beira Rio estão recebendo orientações sobre o cadastramento de veículos automotores para os dias de jogos da Copa do Mundo. A decisão nossa de não abrir é em virtude até de os bairros do entorno estarem isolados. Então o nosso eventual compromisso com clientes que viriam até a revenda, na realidade deixa de existir, né? Que as pessoas não vão se deslocar para cá, somente as pessoas que vêm com interesse da Copa do Mundo mesmo. Mas tu sabe como é que é, né? É um prédio, é um edifício, nós temos o estoque aqui dentro, a gente, para eventual dificuldade, problema, alerta, ajuda, a gente está cadastrando o pessoal para assinar a possibilidade de ter que se deslocar aqui e estar tranquilo. Foi bem fácil, eles deixaram um folder aqui semana passada e eu fiz o cadastramento no site, só mesmo a placa, as informações dos veículos, e é só isso mesmo, né? É bem tranquilo. Você compreende que todo esse processo é em prol da segurança? Sim, compreendo. Até dia de jogos aqui no Beira Rio é impraticável para quem é morador, está aqui, não consegue estacionar o carro, nada. Então eu acho que essa medida que eles tomaram para que não tenha nenhum carro na via, é bem importante, assim, não. Até pelo acesso das pessoas, do torcedor, as pessoas que estão aqui em volta, no dia de jogos. Em seis dias, já foram cadastrados cerca de 950 veículos. Nós estamos iniciando hoje o trabalho de bater porta a porta de toda a área de restrição aqui da área da Copa, né? Para surpresa nossa, estamos sendo muito bem recebidos, porque na verdade o que faltava era informação. Com certeza é em prol da segurança do proprietário e do morador daqui, para que ele possa acessar e chegar na sua residência, no seu trabalho. Então quando o pessoal pensa que é para a Copa, na verdade, é em prol de quem mora aqui e de quem trabalha aqui na região poder chegar no seu local. O cadastramento acontece até o dia 10 de junho, no site www.portoalegre.rs.gov.br barra vizinho da Copa. Como a Copa afetará a realidade dos moradores de rua e quais as providências do poder público para atender essa população? Foram assuntos discutidos hoje em seminário na Câmara de Vereadores da Capital. O encontro foi organizado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública da Câmara de Vereadores e contou com moradores de rua e representantes de diferentes instituições da área da segurança. Nós não somos contrários à Cota do Mundo. Nós defendemos que a Cota do Mundo tem que ser um evento, sim, mas que nenhum direito humano tenha que ser violado para acontecer esse novo evento. Uma vez que, bom, nós ocultamos essa cidade há muitos anos e que não é justo, que por um negre evento com a Cota do Mundo, nós tenhamos que deixar ela. De acordo com a comissão, denúncias como esta e outras que surgiram durante o encontro serão apuradas. Nós temos que fazer encaminhamentos de que atenda essas pessoas que já estão numa situação tão fragilizada por serem moradores de rua. É como eles dizem, eles não buscam, na verdade, nada mais do que o direito à atenção, ao respeito. Além da comida, eles querem um olhar. Atualmente, há em Porto Alegre cerca de 1.350 pessoas nessa situação. Os moradores de rua temem que sejam obrigados a sair das ruas durante a Copa do Mundo, que seja feita a chamada higienização social, já que mais vagas em albergues estão sendo providenciadas para o mês de junho. Não é em função da Copa que isso vai acontecer, isso é rotina anual em função de uma demanda do frio. E nós ampliamos as vagas nos albergues da cidade, para poder acolher as pessoas em situação de rua no período da noite, muito em função, claro, das temperaturas que caem. E nesse momento, eles solicitam também maiores vagas nos albergues. Representantes do Governo Federal, do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre discutirão hoje os planos operacionais para a Copa do Mundo. A reunião que aconteceu hoje no Hotel Plaza São Rafael teve como objetivo integrar os planejamentos setoriais nas diferentes áreas de preparação para o evento. Por exemplo, mobilidade urbana, operação do aeroporto, acomodações, energia, telecomunicações, segurança, saúde. Então, o que o encontro faz é trazer para discutir em conjunto os principais responsáveis por cada uma dessas áreas, apresentando o planejamento, identificando as pontes entre um plano operacional e o outro, identificando ainda os desafios que têm que ser enfrentados para finalizar a preparação da Copa do Mundo. Entulhos no entorno do Beira-Rio adiam a conclusão das obras viárias para acesso ao estádio. Os portos internacionais, o Drade Gutierrez, devem retirar aquele entulho. Para quê? Para que as obras contratadas já pela Prefeitura possam acontecer. O prefeito da capital também alertou que não haverá tempo suficiente antes do início do Mundial para a conclusão de muitas obras que ainda estão em andamento. As que não ficaram prontas são obras que acabaram sendo impactadas por questões externas, como, por exemplo, Voluntários da Pátria. O sítio arqueológico atrasou a obra em oito meses. A falta de areia nos corredores de ônibus. Então, são obras que estavam planejadas, mas que, infelizmente, fatores externos impediram. Mas o entorno do Beira-Rio, Avenida Padre Cacique, Avenida Beira-Rio, Viaduto Pinheiro Borda, o entorno, mais o viaduto do X da Rodoviária, tudo isso ficará pronto no final do mês de maio. Diplomatas dos países que terão presença de turistas no Rio Grande do Sul durante a Copa receberam hoje orientações do governo gaúcho. Para informar como a cidade está se preparando para o mega evento, foram reunidos hoje representantes consulares de diferentes países para ouvirem sobre saúde, segurança, turismo, esporte e lazer. O cônsul da Holanda veio do Rio de Janeiro para participar do evento. A seleção do país joga em Porto Alegre no dia 18 de junho contra a Austrália. O mundo está enfocando no Brasil. Existem muitos países de violência. É verdade que no Brasil também há este problema, mas acho que temos um manual consular para avisar nossos torcedores. Temos muita cooperação com a polícia, também em cidades diferentes. E sabemos também que há manifestações e protestos no ano passado, mas cruzamos os dedos, porque acho que os protestos não são contra os Estados Unidos e os holandeses que vão visitar aqui. Mas também é a realidade. Isto pode passar, mas não quero especular sobre isto, mas temos programas para proteger os holandeses que vão visitar o Brasil. Há pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, o Estado se diz preparado para fazer um grande mundial. Nós já temos condições de fazer um evento à altura daquilo que tem a expectativa do povo brasileiro e gaúcho. E o que precisa agora em diante é aperfeiçoar algumas questões para bem receber todos aqueles que vierem até o Rio Grande. Assista depois do intervalo. Líderes indígenas rejeitam proposta de reunião em Brasília para discutir disputa de terras em Faxinalzinho. Legenda por Sônia Ruberti